Bom galera, estamos aqui mais uma vez na perda da represa Onde eu vou fazer a próxima soltura dos nossos filhotinhos Tem um monte aí né Não vou enrolar muito aqui como eu já expliquei para vocês no último vídeo Aqui é um lugar não tão muito seguro Então vou fazer a soltura deles aqui Não quero enrolar Só quero deixar logo eles aqui E eu vazar Beleza galera, só para mostrar aí para vocês que estou aqui fazendo a soltura deles Beleza Olha só galera, com o hábito diário de alimentar eles Agora todos de manhã, chego aqui Já ficam loucos por alimento Eles sabem que eu já vou dar comida para eles Então ficam Ficam doidinhos Ficam mansinho Aqui ó A xilápia, a xanfita, aquela primeira remessa que nasceu Elas ficam doidinhas aqui em cima esperando eu dar alimento E aí a outra está aqui ó Entendeu Aqui 45% proteína Deixa um pouquinho também ó Eles comem Ih rapaz, tem um peixe morto Tem um peixe morto Mas por que? Olha aí que eu Morreu de ontem para hoje ó Vou ver agora Às vezes acontece da briga entre eles e se acabar um matando o outro Acontece, mas é bem difícil Deve ter sido isso Aí ó Então os tucunarezinhos ali Olha lá, o tucunarezinha pega rapidinho Nem dá tempo Aqui galera O resto dos peixes né Tucunarez O ali 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 O meu Deus Às vezes eu acabo falando Liguei o lugar né Porque tem gente que fala assim Eu pego o costume Boca de jacaré Cachara Estão aqui debaixo desse aqui ó Eu botei isso aqui com uma vegetação dentro Porque aqui no laguinho A elódia cresceu demais gente Cresceu muito Muito, muito, muito Aí E outra coisa Eu desmanchei A área que estava aqui com aquele outro Aquela pastinha geladeira aqui Porque eu ia usar a geladeira para outra coisa É uma mudança de plano Aí eu tirei Deixei aqui os aquários aqui Então Eu não tinha onde deixar É Aquele excesso ali de elódias né Então acabei colocando na caixa ali dentro Coloquei essa caixa aqui Até porque também Na direção dessa água aqui Os peixes costumam pular Mas aí com a caixa aqui Eles acabam não tentando pular Na direção da água Papagaio está ali Tem o Morobá Tem o Piau Enfim Tem um monte de coisa não Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aí nesse vídeo Olha só Os poicilídeos Investão Tem bastante né Agora Filhotinho Vixe Maria É de perder a conta É porque os Os outros filhotinhos São tudo pretinho Quase não vê né Mas tem demais 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 Olha só o tanto É bonitinho demais Esses bichinhos Tem muito Aí aqui Alguma novidade para vocês Ah Tá Ah tá Aqui ó Olha o que eu tenho separado aqui E ainda estou pensando O que eu vou fazer Olha o tamanho daquele bicho ali Calma aí rapaz É água só rapaz Tá doido Qualquer coisa que bate na água Os bichos bocam Ó Ah Acho que eu preciso tapar um pouco Preciso enxergar Olha o tamanho desse camarada Olha o tamanho daquele Para quem assistiu o Pesca de Peneira Sabe do que eu estou falando Esse camarada é lá do Pesca de Peneira Que eu fiz exemplo com o Raí Wesley E os meninos Aí eu trouxe alguns Alguns não Trouxe esses dois né Mas enfim Olha quem está aqui Oi meu chapa Olha ali a outra E Bom Tem o que Uma semana que eu não mostro o lago para vocês né O único vídeo que eu mostrei do lago foi Segunda-feira passada Tem uma semana Bom o catfish está paradinho aqui cara Mansinho Rapaz Mas também Para rapaz É só minha mão Rapaz O pirarucu ele tem essa mania de tipo Ataca primeiro para depois perguntar É o pirarucu né Exatamente esse tipo Ó Mas rapaz Eu estou impressionado com o catfish dele Ficar pertinho assim Ele não é de fazer isso A gente está se acostumando tanto Porque eu também estou dando ração quase todo santo dia Acho que deve ser isso Ele está se acostumando A ração está acabando já Essa daqui também ela é Quarenta por cento proteína Quer ver ó Olha como que eles são Essa taruguinha está andando pegar alguma coisa Consegue Coloca o catfish Olha o camarada ali ó Grandão Come que é uma beleza Cadê mais o que? Pirarara? Não vai não? Os Oscar ficam tudo naquele cantinho escondido Aí eu jogo um pouquinho de ração lá para eles não me pegar A pirarara até que ela comeu rapaz Essa semana a ração Ela não estava muito afim de comer nos últimos dias Eu já falei para vocês Falei uma semana atrás né Aí no dia da pesca de peneira com raí Nós voltamos aqui e aí nós demos uma piaba para ela Uma piaba grande ela conseguiu comer Um lambari né Lambarizão Nós tínhamos pego Ela foi e comeu De lá para cá eu dei ração para os peixes e ela comeu um pouco Ela está começando a pegar comida nesse novo ambiente Deve estar se acostumando Eu passei Oh rapaz Botei a mão na cabeça do catfish Ele não fugiu Rapaz Antes você tentava tocar na cabeça dele E dar uma rabada e jogar água para todo lado Consegui encostar nele Só que agora ele caiu fora De vez em quando ele implica Ele implica não né A pirarara às vezes chega para lá nele Às vezes ele é com uma confusão com as tilápias Ele se treta um pouco Ela está grande cara Bitelona Uma de cada uma delas Rapaz e outra coisa Aqui dentro desse tanque do jeito que está aqui no momento As tilápias eu tenho certeza que não vão tentar reproduzir Eu acho né Porque não tem areia Entendeu Não pelo menos ainda gente Eu até penso futuramente colocar um substrato Mas primeiro porque a bomba ela está aqui Ela está por dentro do tanque Então se você botar areia A bomba suga areia E para quem não sabe A areia Ela corrói Ou ela danifica O impeller da bomba O que é um impeller? O impeller é aquela hélicezinha Dentro da bomba Que gira para poder jogar água Para onde você colocar para jogar água Enfim Então se você deixa dentro do lago A bomba com areia Você tem esse problema futuro Uma hora você vai acabar Desgastando o impeller da bomba mais rápido Ou seja Danificando mais rápido Do que seria se você Fizesse um Samp Um filtro estilo Estilo Samp Que a bomba já pega água limpa Aí você pode colocar aqui Substato tranquilamente Que não dá nada Que nem era o modelo antigo Calma rapaz Eu não posso botar a mão na água Olha só que doideira Ai gente Me desculpa Se eu estou um pouco lerdo Eu Porque eu acabei de acordar também Tem pouquinho tempo que eu acordei Eu estou aqui lembrando O que eu tenho que mostrar para vocês Ah rapaz Lembrei Os piau Que nós pegamos A pesca de peneira com raí Galera Se vocês não assistiram A pesca de peneira Inclusive Vale uma menção aqui O pesca de peneira Pegou muita pouca visualização Muito Comparado com os outros vídeos Do canal Principalmente os vídeos de lago E aquários Os pesca de peneira Estão pegando pouquíssima visualização Então para quem não assistiu Quer ter uma noção Do que foi pego lá Vai no vídeo anterior E assiste Aqui embaixo tem alguns piaus Que nós pegamos Tem um piau aqui Que eu quero colocar aí dentro do lago Até trouxe eles exatamente Para poder Qualquer índice de caramujo Que tiver Eles possam comer Porque os piaus Pacus Eles comem caramujo Aqui olha O garfiche Boca de jacaré Botei uns troncos Para ele ficar mais tranquilo Tilápia Nossa está pesado Ah eu lembrei Coloquei um tijolo Para segurar no lugar Vou mostrar para vocês Olha até uma toveirinha Mas não virou comida Ali o Polipterus Estou tentando pegar Uma visão melhor dele Mas está difícil Quase que estou pegando Ração Galera olha só Eu estou fazendo a transição Da aquário marinho Para outro local Um local aqui dentro Da estufa Vai ter mais sombra E aqui ainda está pegando Muito sol E também Claro né É legal que prolifera As algas Começa a ficar tudo verdinho Mas eu imagino Que é onde eu vou colocar Também ainda que seja sombra Ainda vai proliferar Um pouco de algas Só que olha só O negócio está todo Coberto de algas Que cresceram Só para ficar aqui Num local com sol Lá dentro de casa Quando não tinha sol Não tinha luz Então não proliferava Mas agora Olha o tanto De algas Que crescem Aqui olha Como é que está ali Está vendo Está ali Já tirei o perlão Aqui que está bem sujo Eu vou trocar E aí eu estou observando Aqui de cima As algas Cara É um negócio bem legal Marinho É uma surpresa Olha só Algas que vão crescendo E vai se fixando Ao longo do Qualquer material Que eu possa ter Aderir Olha só Que doideira Aí Aqui Aquele musgo Parece um musgo Esse aqui Ele tem que ser desenvolvido De todos O que mais tem desenvolvido É ele Coloca o dedo em cima Tenta medo Você acredita? E aí Tem esses Conchas Não sei Eu não sei dizer o nome Disse aqui Eles se mexem Agora já se recolheu O outro lá Estava mais exposto Esse aqui Ele recolheu um pouco Esse aqui E aí eu estou percebendo Que ele é um Eu não sei o nome Disse aqui É uma criatura Que se desenvolveu Que veio agarrado Nessas rochas aqui E foi crescendo Aí chegou Tomou conta aqui Aqui do lado Tem uma parte dele Meio que ele vai se alastrando Tipo aquelas Barreiras de coral Não sei Cara É um negócio bem 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 chamativo Entendeu? Me chama muita atenção Eu que gosto de ver Isso aqui Deixa eu ver se aqui Vai encolher Aqui já está encolhido Eu vou botar ele Em outro local E depois mostro para vocês Aí ó Nossa tortuguita aí Pegando o solzinho dela Em cima da pedra Mostrei isso no vídeo Acho que foi o penúltimo vídeo Que tem a pedrinha para ela Muita gente sempre fala Ah André Tem que colocar local Para as tarugas subir Mas eu mostro 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 E as pessoas Se esquecem Não sei por que Aí eu estou sempre agora Mostrando Para mostrar aqui Elas tem o lugar Delas ficar Em cima da pedra Entendeu? Essa aí Ela está aí agora Ela fica de boa Porém a outra Está lá Ela é muito medrosa Então ela não fica Na minha presença Até essa daqui Ela tem até dificuldade Também de ficar Na minha presença Mas é mais comum Ela do que a outra Deixa eu ver se ela vai continuar Se eu passar aqui Ela continua Ela continua Está de boa Se eu chegar muito perto Ela corre Ou ela acha que eu vou dar comida Aí ela desce Rapaz Eu fui pegar esse aquáriozinho Que estava ali Olha quem está aqui dentro Que não está conseguindo sair daqui Eu não sabia não Que eles não conseguiam escalar vidro não Eu já tinha visto ele uns dois dias atrás Aqui dentro desse aquário Aí eu nem Estava nem aí Porque eu achei que ele tinha entrado Mas depois ia sair Eu fui agora pegar o aquário Mas se eu não pego esse aquário Ele ia morrer aqui dentro Só que é muito rápido Velho bicho Vem cá Calma rapaz Isso aí que legalzinho Mas Mostra aí Sua carinha Vai embora vai Vai Foca aí Vai Isso Não volta não tá Senão você vai cair Se eu não ver Você acaba morrendo Desnutrido depois Pode ir Vai camarada Bom Enfim Eu vou pegar esse aquário Que eu vou Botar uns peixinhos aqui Para mostrar para vocês Então galera Vou mostrar para vocês aqui Alguns peixes Vou explicar aqui O que está acontecendo Essa aqui é uma tilápia Rendale É uma tilápia rendale Que eu até estive com ela No aquário Alguns meses atrás Depois ela veio aqui para a estufa E ela ficou recentemente Separada Junto com os peixes Dentro da geladeira aqui Mas dias atrás Eu mexendo aqui Eu me deparei com essa situação Que ela estava Com a cabeça deformada Com barbatanas corroídas Ali ó Tá vendo Que gerando uma deformidade Inclusive Na barbatana dela Principal ali E essa cabeça toda deformada Cara Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu deixei ela Separada dentro da caixa Com as algas E eu jogava ração E ela estava comendo Estava não Ainda está comendo Então ela demonstra A capacidade de se alimentar Pelo menos Do nada cara Eu encontrei ela assim Eu não faço ideia Do que aconteceu Toda deformada assim Enfim Estou alimentando ela Vamos ver se ela vai Sobreviver e se recuperar Aqui galera Nós temos um pial Na verdade eu tenho aqui comigo Não só esse Mas tem uns outros Acho que tem uns 5 no total Ou 4 piaus E esse aqui é o maiorzinho Esse aqui é o maiorzinho E é o que eu vou colocar Dentro do lago principal aqui Como falei Eu quero eles para Principalmente para conter Caramujos Porque ele se alimenta disso Você pode ver que a boca dele Olha como ele está ali Está vendo É porque ele é bem espantado Então ele costuma Bater o bico dele Contra as laterais Então por enquanto Isso costuma acontecer Devido a estar bem arisco Então ele vai Demorar um tempo Ele vai se acostumar Até que vai parar De machucar o focinho Então isso costuma acontecer Aí aqui embaixo Tem esses camarões Que nós pegamos também Na pesca de peneira No vídeo lá Apareceu só aquele lá O maiorzão E depois a gente acabou Pegando esse outro Então assim Eu trouxe esses camarões Galera Mas trouxe no impulso Porque pensando bem Nem deveria ter trazido Essa é a verdade São camaradas Que se eu colocar Em qualquer um dos tanques Aqui junto com os peixes Vai virar comida Se eu boto lá no aquário Com os oscas e ciclides Os oscas vão querer Descer a porrada neles Para comer Se eu botar aqui dentro Da geladeira aqui Onde eles estão Aqui os outros peixes Provavelmente O polipitérios E o lepisosteus Vão querer comer eles Só que ele é bem chamatido Devido ao tamanho O tamanho dessas pinças Esse cara É um camarada gigante Velho Grande Grande E enfim Vamos ver aí O que eu vou fazer Porque sinceramente Eu trouxe na base do impulso Até porque na verdade A gente pegou Era para comer Só que eu sou assim Eu chego em casa E o bicho está vivo Eu fico com dó Eu tenho muito disso E aí acabei Que eu deixei ele aí Está vendo Camarada bem bacana Vamos ver aí Calma Calma Escapou Está ali Bom Sobre o tamanho deles Galera Primeiramente É um peixe muito rápido Ele é um peixe muito veloz Eu tenho peixes aí Que são menores Que esse piauí E a pirará Até hoje não comeu Não sei porquê Que são principalmente Estilapes A pirará está ali Do lado grandona O pirarucu Não se interessou Ótimo Porque quando o pirarucu Ele encrenca Em querer comer Ele fica perseguindo peixe Até Até pegar Não tem outra escolha Mas enfim A pirará está ali Aqui dentro Tem o tilápias Tilápias não Tem uma tilápia Deixa eu ver Se eu acho ela aqui Essa daqui Essa daqui Essa tilápia aqui Ela é menor Do que o piau ainda E até hoje A pirará não comeu Nem os pirarucu Entendeu Enfim Então cadê o piau O piau está ali Embaixo do morobá O morobá está Caiu fora Mas está ali Bom enfim É um teste também Se comer Comeu Eu tenho observado Mais pelos outros peixes Que a pirará Ela não tem comido Que ela não tem Tentado atacar Então estou me baseando Por isso Pelo tamanho do piau Espero que Ela não tente atacar Né pirarara O negócio é Esse negócio é Tucunaré né Porque a tucunaré Comeu Agora os outros peixes Não comem nenhum Tete lapinha Tete lapinha Tete lapinha Está ficando separada Olha só cara A cabeça dela Fundada ali Não sei se Alguma coisa Machucou ela Para ela ter Essa cabeça Fundada aqui Não sei Será Para mim parece Muito machucado Entendeu Mas ela está Pelo menos ela está Comendo né O jogo ração Ela vem comer Então Deixa ela aí Ela está aqui dentro Eu jogo ração aqui dentro Ela vem comer E aí E aí E aí E aí E aí